Jó estava lá, e os seus amigos começaram a abrir a boca, e começaram a falar um montão de lorota, que Deus não se agradou, irmão e irmã, quando você escutar que alguém, servo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, está enfermo, está passando luta, cuidado, não abra tua boca de qualquer maneira, porque a primeira coisa que vem na nossa mente é, pecou, 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 não, muitas vezes ele não pecou, Ele não pecou, ela não pecou, é porque Deus tem um trato com aquela pessoa, ao qual a mente de Deus sabe, Deus sabe como fazer a obra, como começar a obra, e como terminar a obra, Deus está buscando adoradores. Abra a sua Bíblia, Deus me entregou uma palavra toda especial, oriclá manáia, Deus tocou no meu coração, para falar sobre adoração. Ei, tem que crer que Deus está buscando adoradores, alabaste e canta, alabalha, já diga para Jeová, já diga para Deus, eis-me aqui, aqui estou para te adorar. Quem veio para adorar a Deus, quem veio para adorar a Deus, e nós vamos falar de um homem, que não deixou de adorar a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, é muito fácil adorar a Deus, quando tudo vai bem na nossa vida, abre a sua Bíblia aí, meus irmãos, Evangelho de São João, eu quero que você desfrute da presença de Deus, Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23, para espantar os satanás, diga eu vou ler a Bíblia, diga eu vou ler a Bíblia, e Deus vai falar comigo, quem já pegou, quem já pegou a Bíblia, e levante bem alto, diga meu Deus, fala comigo, eu necessito, ouvir a tua voz, eu já ouvi a voz de Deus aqui nesta tarde, quem quer ouvir, quem quer ouvir a voz de Deus, então já vamos começar, já vamos começar a ouvir a voz de Deus, quem já encontrou, diga amém, eu já não estou aguentando irmão, eu já não estou aguentando aqui não, eu quero dar glória a Deus, porque eu já ouvi a voz de Deus, e o que eu ouvi, eu vou passar para a igreja, Deus falou, pregue sobre adoração, fala sobre adoração, e eu vou falar, quem quer ouvir a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23, olha, mas vem a hora, e já chegou, os que, em que os verdadeiros adoradores, adorarão ao Pai, em espírito, e em verdade, porque são esses que o Pai procura, para seus adoradores, Deus, Deus é espírito, e é necessário, que os seus adoradores, adorem, em espírito, e em verdade, levanta a mão, levanta a mão, e comece dando glória, 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 Deus poderoso Pai, obrigado meu Deus, pela tua palavra, eu quero, eu quero ser verdadeiro adorador, desperta-me Senhor, não deixa, não deixa ser hipócrita, não deixa ser um adorador superficial, eu quero mergulhar, eu quero mergulhar no oceano da adoração, oh meu Deus, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, porque eu sei, porque eu sei, que lá na glória, eu passarei, a eternidade, te adorando, e não me cansarei, não me cansarei, amém, amém. Meus irmãos, minhas irmãs, é impossível, nós falar de adorador, e não falar de Jó, 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 era um homem, íntegro, que adorava a Deus, não somente, adorava a Deus, com seus bens, ele não era somente íntegro, com a sua esposa, ele era íntegro, com Deus, era íntegro, com a sua família, mas um dia, Satanás, o acusador das nossas almas, Deus falou, com o diabo, diabo, está vendo, o meu servo Jó, como ele é temente a mim, como ele me adora, sabe o que o diabo falou para Deus? Claro, como que ele não vai te adorar? Tu deu sete filhos, tu deu uma esposa maravilhosa para ele, tu deu três filhas, olha o campo dele lá, sete mil ovelhas, três mil camelo, quinhentas juntas de boi, quem não vai te adorar assim? Sangue de Jesus tem poder, diga para trás de mim, diabo, meu irmão, minha irmã, mas eu, eu fico maravilhado, como Deus, aleluia, como Deus quer, adoradores, como Deus quer, ter comunhão com o homem, Deus poderia dizer, é verdade diabo, é verdade, eu dei tudo para ele, ele não vai conseguir, ele não vai ser fiel a mim, se ele perder tudo, mas Deus, irmão, que nós confiem em Deus, é uma coisa, mas que Deus, venha, esfregar na cara do diabo, diabo, eu confio no meu servo Jó, eu confio, eu confio, que quando ele me adora, não é de mentira, não é somente porque ele tem sete mil ovelhas, não é somente porque ele tem sete filhos, e três filhas bonitas, não, ele me adora de verdade, Ele me adora de verdade, em outras palavras, Deus estava falando assim para o diabo, porque Deus falou para o diabo, vai, pode tocar em tudo que ele tem, mas poupe a vida dele, meus irmãos, minhas irmãs, quem crê, que o teu Deus, ele siga sendo Deus, mesmo nos momentos de escassez, mesmo nos momentos, mesmo nos momentos de prova, meu irmão, minha irmã, escute bem, é verdade que nós falamos para as pessoas, venha, venha, porque Deus vai te curar, mas eu quero falar para você, Jó, ele sofreu, ele perdeu tudo, ele perdeu tudo, mas ele não perdeu, o melhor da vida dele, e quem era o melhor da vida dele, era o temor de Deus, era a comunhão com Deus, era a riqueza espiritual de Deus, na vida dele, ei, aleluia, meu irmão, minha irmã, e disse a Bíblia, meus irmãos, que o homem mais rico daquele país, o homem mais rico daquele país, o homem que todo mundo conhecia, Jó, oh, que homem maravilhoso, ele abençoado, e pronto, o homem mais rico daquela região, começa a perder tudo, diga, tudo, perdeu tudo, perdeu tudo, veio a notícia, Jó, os teus funcionários, os teus empregados, que estavam lavrando a terra, vieram e destruíram tudo, acabaram com tudo, Jó, estava lá os boias, jumentas, os cabelos, as ovelhas, e se foi tudo, perdeu tudo, Jó, não tem mais nada, glória, glória a Deus, e para empiorar mais, para empiorar mais, chega a última mensagem, Jó, os teus dez filhos, Jó, Jó, os teus dez filhos, Jó, o que que aconteceu, morreu os dez, Jó, oh, decanda la baster, e canta la baia, oh, meu irmão, minha irmã, isso não conto de fada, não, é o que verdadeiramente, aconteceu na vida, de um homem, que era adorador a Deus, que adorava a Deus, em espírito, em verdade, aleluia, em primeiro lugar, escute bem, crente, escute bem, crente, essa história, que no evangelho, é somar de rosa, é mentira, essa história, que o crente, justo, fiel, não passa luta, só tem que ter cura, só tem que, é mentira, o crente fiel, o verdadeiro adorador, ele vai passar por prova, ele vai passar por luta, ele vai passar por dificuldade, ele vai passar por desemprego, ele vai passar por momento difícil, até mesmo de divórcio, de separação, de morte, mas o que você não pode perder, é o espírito de adorador, 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 oh, aleluia, tem crente, meu irmão, que está doendo a ponta da unha dele, ele já está reclamando, ai, 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 para com isso, tem crente, que está murmurando, irmão, porque alguém olhou, de má cara para ele, para com isso, meu irmão, irmãos amados, o Brasil necessita, de homens como Jó, verdadeiros adoradores, a Deus, oh, aleluia, e o pior, irmãos, que quando Jó começou, passar a luta, veio o trem, supostamente amigo dele, vamos lá, consolar Jó, e chegaram, e, e a luta, era tão terrível, na vida do nosso irmão Jó, oh glória, que quando aqueles, três homens, se aproximaram, e olharam, não pode ser, aquele é Jó, aquele é Jó, Jó, Jó estava, inreconhecível, além de perder, os seus dez filhos, o diabo, foi ainda, e Deus falou, está vendo, está vendo, o meu servo Jó, que ainda, ele se mantém fiel, ele se mantém fiel, aí, o diabão, Satanás, falou, é, ele perdeu, as riquezas, as ovelhas, os bois, os empregados, e os filhos, mas ele, ainda, tem uma saúde, ele está lá, cheio de saúde, aí, Deus, Deus esfrega, na cara do diabo, o meu servo Jó, me adora, com saúde, e também, vai me adorar, sem saúde, aleluia, Brasil, América Latina, Norte América, Sul América, Globo, Terráquio, adore, a Deus, com pandemia, sem pandemia, com coronavírus, sem coronavírus, vamos adorar, a Deus, oh, 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 aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, e pronto, Jó começa a ficar inferno, Jó começa a ficar inferno, se enfermou, se enfermou, Jó, e a notícia corre, o homem, mais rico, está pobre, 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 e está, agonizando, quase morto, aleluia, e chegou, três, supostamente, amigos de Jó, e o sofrimento, de Jó, era tal, que os amigos, de Jó, ficaram, sete dias, e sete noites, na frente de Jó, e um olhava, para a cara do outro, e não saía, palavra, oh, glórias, mas, porém, era melhor, aqueles três amigos de Jó, ficar calado mesmo, porque quando eles abriram a boca, é como muitos crentes, meu irmão, que quando vê alguém, um pastor, um líder, um irmão, passando luta, logo, levanta o dedão, como os três amigos de Jó, como supostamente, os três amigos de Jó, começaram a fazer o quê? É, Jó, está vendo? Está vendo? Está vendo? antes, antes você saía, e consolar todo mundo, os que se enfermavam, você chegava e dizia, Deus te cura, os que moriam, gente, você ia lá consolar, e você dava a palavra, para todo mundo, mas agora, te tocou a ti, você está aí, já murmurando, começaram, já criticaram a Jó, está vendo Jó? E o mais terrível, irmão, o mais terrível, é que começaram, a dizer Jó, é pecado, você está em pecado, homem, você está em pecado, meu irmão, minha irmã, em primeiro lugar, eu quero te dizer, sim, é verdade, que muitos crentes, sofrem por causa de um pecado, mas eu quero te dizer uma coisa, a Bíblia fala de homens, que eram fiéis a Deus, e eles padeciam, eles eram enfermos, eles tinham problema, eles tinham luta, eu quero falar para você, que o justo também sofre, agora há um, qual é a diferença, meu irmão, minha irmã, qual é a diferença, de você ser justo, de você servir a Deus, de você estar sendo, um dizimista, você dá oferta, você está tudo, com a vida no altar, e está com montão de problema, dívida, é todo mundo contra você, qual é a diferença, é que, é notório, que no sofrimento de Jó, Deus estava com Jó, eu quero falar para você, não importa, qual seja o teu sofrimento, e espero sim, que o teu sofrimento, não seja por desobediência, não seja por causa de pecado, mas eu quero dizer, que muitos cristãos, estão andando, em obediência a Deus, e estão cheios de problemas, cheios de luta, mas eu quero dizer para você, que Deus está contigo, Deus estava assistindo Jó, Deus estava olhando para Jó, e Deus estava esfregando no fucinho, na cara do diabo, que Jó, era um verdadeiro adorador, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Aleluia, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Jó estava lá, e os seus amigos começaram a abrir a boca, e começaram a falar um montão de lorota, um montão de coisas, que Deus não se agradou, irmão e irmã, quando você, escutar, que alguém, servo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, está enfermo, está passando luta, cuidado, não abra a tua boca, de qualquer maneira, não abra a tua boca, de qualquer maneira, porque a primeira coisa, que vem na nossa mente, é, pecou, 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 não, muitas vezes, ele não pecou, Ele não pecou, ela não pecou, é porque Deus, tem um trato, com aquela pessoa, ao qual, a mente de Deus, sabe, Deus sabe, como fazer a obra, como começar a obra, e como terminar a obra, Deus está buscando adoradores, aleluia, e o extraordinário, eu quero que você, leia a Bíblia, oh glória, oh glória, bendito seja o Senhor, abra a sua Bíblia, em Jó capítulo 1, Jó capítulo 1, versículo 20, oh glória, disse assim, a Bíblia, a palavra de Deus, Jó capítulo 1, versículo 20, quem já encontrou, diga amém, disse assim, então, Jó se levantou, quando ele recebeu a notícia, que tudo havia perdido, ele já não tinha mais dez filhos, ele já não tinha mais, sete mil ovelhas, ele já não tinha mais, três mil o cabelo, ele já não tinha mais, quinhenta junta de boi, e hasta, já não tinha mais funcionário, trabalhando para ele, o que ele faz, então Jó se levantou, não para murmurar, não para prestar queixa, diante de Deus, ele se levantou, para se humilhar, e adorar, a Deus, oh glória, oh, você já imaginou, você já imaginou, você já imaginou, meu irmão, se aqui no Brasil, esta suposta, lista, número, de cristão, supostamente, evangélico, do Brasil, se levantasse, não para murmurar, mas sim, para se humilhar, e adorar, a Deus, aleluia, São Paulo, seria diferente, Brasília, seria diferente, as empresas, seria diferente, as universidades, seria diferente, os lares, seria diferente, os casais, seria diferente, os jovens, seria diferente, as crianças, seria diferente, os políticos, seria diferente, até mesmo, porque um povo, que se levanta, para se humilhar, e adorar a Deus, ele vai influenciar, na vida, de milhares, e milhões, de pessoas, para o bem, mas o que acontece, em nossos dias, um montão, de suposto cristão, líder, se levanta, só para queixar-se, murmurar-se, e dar mal testemunho, mas hoje, Deus está dizendo, eu quero, verdadeiros, adoradores, que adorem, a minha espírita, em verdade, então, Jó, se levantou, rasgou, seu manto, rapou, a cabeça, e prostrou-se, em terra, e, adorou, 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 irmão, irmã, ouvinte, você que está me vendo, no Facebook, você que está me vendo, na internet, imagina, a decepção, do maligno, imagina, a decepção, do diabo, imagina assim, que o diabo, rascou na cabeça, e disse, não tem jeito, não, esse adora mesmo, ele já perdeu, mas, ele perdeu o material, mas ainda, segue adorando, ele já tinha perdido, os dez filhos, e seguiu adorando a Deus, seguiu adorando a Deus, aí, ele perde também, a saúde física, já não tinha mais força, física, mas ele seguiu, em Nascenza, se humilhando, pedindo misericórdia, a Deus, e eu imagino, o gemido de Jó, Jó gemendo de dor, gemendo de dor, e a esposa dele, não aguenta, a esposa dele, não aguenta, pronto, eu posso imaginar, Jó olhando, e quem vem, a encontro dele, a esposa, eu posso imaginar, o coração, de um homem, que está numa luta, o coração, de alguém, que está numa luta, quando alguém, se aproxima, eu imagino, que ele tem, uma expectativa, de dizer, eu vou ser consolado, eu vou ser abraçado, eu vou ser motivado, e pronto, vem a esposa de Jó, e chega na frente dele, e não aguenta, não abraça ele, fala, para ele, homem, já não dá mais, já não suporto mais, já perdemos tudo, já perdemos meus dez filhos, e vendo você, e gemendo de dor, e ainda você, se mantém, adorando este Deus, Jó, o melhor, é que você, maldiga este Deus, maldiza este Deus, Jó, e de uma vez por, de uma vez por todas, já morre, Jó, que é melhor, Jó, já não dá mais, para suportar isso, Jó, 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 oriclamaná, yalabaste, oh glória, aquele homem, ele era um verdadeiro adorador, ele olha para a cara da esposa dele, e fala, mulher, não fala assim, mulher, Deus nos deu, mulher, tudo de bom, para nós, nós tinha tudo de bom, mulher, e você está aí falando, como uma doida mulher, por acaso, nós não podemos, adorar a Deus, ser fiel a Deus, com as, com tudo que nós tinha, e agora que Deus está permitindo, que nós perdemos tudo, vamos seguir adorando a Gideus, glória a Deus, que lindo irmão, que lindo, é ver, um adorador, e eu estou vendo, pelos olhos da fé, gente no hospital, adorando a Deus, gente na rua, sem uma cama, para dormir, mas adorando a Deus, gente dentro de uma empresa, sem funcionário, com a empresa quebrando, mas ele está adorando a Deus, eu estou vendo esposa, que estão com o esposo, enfermo, e elas estão adorando a Deus, e eu quero dizer para você, adorador, eu quero dizer para você, adorador, que Deus está vindo ao seu encontro, para mudar o teu catimeiro, Deus está indo ao encontro, o céu, senhora, senhor, você que não deixou de adorar, você que não deixou de adorar, você que não deixou de honrar, o nome de Deus, você que está aí na luta, na prova, na perseguição, no terrível, na terrível dor, você perdeu a esposa, você perdeu o filho, você perdeu o marido, você perdeu o pai, mas não deixou de ser adorador, aleluia, eu quero dizer para você, que Deus vai te honrar, Deus vai te honrar, Deus vai te honrar, Deus vai te honrar, aleluia, aleluia, olha que resposta, sábia de Jó, então a mulher dele disse, você ainda conserva a sua integridade, amaldiçoe o teu Deus e morra, mas Jó respondeu, você fala como uma doida, temos recebido de Deus o bem, e porquê não receberíamos também o mal, em tudo isto Jó não pecou com os seus lábios, meu irmão, minha irmã, quer deixar o inferno em fúria, quer fazer a terra estremecer, adore a Deus com todos os teus problemas, com todos os teus sofrimentos, o céu vai se abrir, o trono de Deus vai se comandar, aleluia, glória a Deus, Deus confiou em um homem, Deus podia dizer, não, não vou poder confiar diabo, Adão já pecou, Adão e Eva já me negou, eu não posso confiar no Jó, não, mas Deus disse, eu vou confiar no meu servo Jó, Aleluia, agora a pergunta do Espírito Santo, para mim e para você, será que Deus pode confiar em mim, em você, aí adorador, será que Deus pode dizer para o diabo, diabo, este aqui é meu adorador, este não vai parar, pode vir pandemia, pode vir desemprego, pode vir o que queira contra ele, ele vai seguir me adorando, porque ele é um dos verdadeiros, adoradores, que é minha dor, e Espírito, e em verdade, oh aleluia, e o mais extraordinário, que Jó, começa a ser restaurado, e Deus fala para Jó, Jó, faz um montão de perguntas para Jó, e Jó fica sem palavra, a única coisa que ele tem, é meter a mão na boca, e dizer isso para Deus, olha o que Jó disse, para Deus, Jó capítulo, capítulo 42, que é lindo, quando o verdadeiro adorador, entende, que Deus está no controle de tudo, que os planos de Deus, não pode ser estorbado, não pode ser destruído, Jó capítulo 42, disse assim a palavra de Deus, então Jó respondeu ao Senhor, e disse, capítulo 42, versículo 1, toda a igreja em pé, toda a igreja em pé, Deus restaura Jó, quem crê que Deus, pode restaurar você, a sua casa, a sua família, pastor, o que que eu devo fazer, não pare, olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim, levanta a tua mão, e diga, não pare, não pare de adorar, continue adorando, continue adorando, não pare de adorar, não pare de adorar, não pare de adorar, o teu corpo vai se enfermar, vai vir o medo, vai te atacar o diabo, vai se levantar o inferno, mas você não pare de adorar, não pare de adorar, bem sei, olha o que Jó respondeu para Deus, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos, pode ser frustrado, aleluia, bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos, pode ser frustrado, e Deus fala Jó, aqueles, três primeiros, supostos amigos, que falaram um montão de coisas, eu quero que você ore por eles, porque eles, não falaram, o que devia falar para você, ore por eles, e eu vou, te dar dobro e bênção, aleluia, e os seus três amigos, tu vieram que vim diante de Jó, e Jó, com humildade, orou por eles, e Deus restituiu, em dobro, tudo o que Jó tinha antes, dobrou, catorze mil ovelhas, mil juntas de boi, seis mil cabelos, aleluia, e Deus, restaurou, agora, Jó, já estava, restaurado, a esposa de Jó, estava feliz, e começou, nasceu um filho, e nasceu outro filho, e nasceu outro filho, nasceu sete filhos, homens, e depois, nasceu mais três filhos, e a mulher, e Jó viveu ainda, 140 anos, adorou a Deus, adorou a Deus, adorou a Deus, adore, adore a Deus, adore a Deus, não pare de adorar a Deus, adorou a Deus, e Jó, e Jó ficou com tudo em dobro, aleluia, filhos também, dobro, aqueles que partiram, que morreram, olha, porquê que Deus, Deus deu, sete, 14 mil ovelhos, mas Deus, deu só dez filhos, porquê? porque aqueles que morreram, Jó tinha, eles na glória, Jó não perdeu, aqueles dez filhos, Jó seguiu, com o dobro de filho, dez que partiram, e dez que estavam vivos, ele podia dizer, Deus dobrou, o número de filho, Deus dobrou em tudo, aleluia, porquê? porque esse homem, não deixou, de quê? de adorar a Deus, adorar, adorar, aleluia, quanta gente, que podia estar hoje, aqui adorando, mas não estão adorando, quantas pessoas, que podia estar, nos 40 dias, de oração, e jejum, adorando, agradecendo, e ainda não estão, mas eu quero convidar, você hoje, hoje, você que estava morto, espiritualmente, você que não tinha, força para adorar, você que estava, desprezando, a oração, o jejum, a comunhão, os cultos, hoje, Deus te dá, um despertamento espiritual, para você ser, um verdadeiro adorador, quem quer ser, um verdadeiro adorador? venha o que venha, e Jó, contemplou a glória de Deus, se arrependeu, se arrependeu de tudo, e eu quero perguntar aqui, será que tem alguém aqui, que quer, ser um verdadeiro adorador? o que eu devo fazer pastor? primeiro, reconhecer que você é um pecador, segundo, reconhecer que, somente em Cristo Jesus, há, salvação para você, somente através de Cristo, você pode encontrar, a salvação para a tua alma, você quer ser um verdadeiro adorador? você quer ver a glória de Deus? Deus, olhe, para a provisão de Deus, Deus proveu, lá na cruz do Calvário, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, para Ele ser o teu salvador, o meu salvador, se você quer, se você quer, ter uma vida, abundante, de paz, mesmo, com sofrimento, mesmo, com enfermidade, mas você vai ter, abundância de paz, abundância, da presença de Deus, então, receba agora, a Jesus Cristo, como o teu salvador, o Deus e Jó, vai se manifestar, na tua vida, através, da pessoa amada, de Jesus Cristo, fazendo morada, em você, e escrevendo, o teu nome, no livro da vida, e você vai ter, uma paz, a qual, o mundo, jamais, conhece, jamais, conheceu, porque a paz, que Deus dá, sobrepassa, todo entendimento, humano, se você quer, uma vida, mesmo, com sofrimento, mesmo, com luta, mas você vai, gozar, da presença, de Deus, então, venha aos pés, de Cristo, receba Cristo, como o teu salvador, se tem alguém, que está desviado, pastor, eu não resisti, a luta, eu não resisti, a prova, veio o problema, e eu me desanimei, venha correndo, reconciliar com Jesus, reconcilie, corra, corra, corra aos pés de Cristo, você que se apartou, você que se desviou, pastor, eu não resisti, eu não suportei, eu não tive coragem, a luta foi grande, e eu me desanimei, mas o Senhor, está dizendo, volte, volte a adorar, volte me glorificar, volte a mim, volte a Cristo, volte agora, é hoje, é hoje, não importa o que você fez, o importante, é que agora, você tome a decisão, de ser, um verdadeiro adorador, pastor, eu não resisti, o meu esposo, foi embora, e eu terminei, me esfriando na fé, pastor, eu me enfermei, e terminei, também, me esfriando na fé, pastor, eu perdi o emprego, e terminei, me esfriando na fé, mas hoje, o Senhor, está chamando, para você, voltar a ser, um verdadeiro adorador, oh, aleluia, vem, você que está me vendo, pela internet, você que está me vendo, pelo Facebook, você que está me escutando, na rádio, pastor, eu não aguentei, pastor, eu não suportei, mas hoje, o Senhor, está dizendo, para você, que os planos, é perfeito, e que ele, tem poder, mesmo que você, fracassou, mesmo que você, falhou, mas Deus, não falhou, os planos dele, siga, firme, permanece, firme, e ele, está te chamando, para você, entrar no plano dele, para você, aceitar, o plano dele, para você, se voltar, ao plano de Deus, oh, glória a Deus, levante as suas mãos, aí, aonde você está, aonde você está, isso, o pastor Kleber, vai fazer, esta oração, com vocês, que eu já volto, com vocês aqui, recebamos o servo de Deus, com esse aplauso, para Cristo, orias, levante as mãos, para cá, todos agora, vamos orar, pelas almas, que aqui estão, e se alguém, ainda está em dúvida, no seu coração, com relação, a sua salvação, venha também, a oportunidade, está sendo dada, para todos, ele tem salvação, para todos, levante as mãos, oremos, por estas vidas, oremos, por estas almas, venha isso, está vindo mais um Senhor, pode vir, pode vir, venha para ajudar, isto, para ser ajudado, na verdade, levante as mãos, clamemos, Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos entregar, Senhor, nas tuas mãos, estas almas, estas vidas, nós queremos pedir, meu Deus, agora, a sua proteção, a sua guarita, nós queremos, ó Pai, pedir ao Senhor, tudo aquilo, que impedia, ó Deus, tudo aquilo, que trazia obstáculos, para que fôssemos, ó Deus, verdadeiros adoradores, mas agora, seja o pecado, seja as setas do diabo, seja os conflitos, dentro de nós, nós queremos pedir, Pai, venha arrancar, levante as tuas vozes, e clama, igreja, tira agora, Senhora, tira todos os obstáculos, tira todos os impedimentos, tira tudo aquilo, que estava fazendo, esta pessoa, se perder, meu Pai, e receba-os agora, ó Deus, como aqueles, que o Senhor escolheu, em Cristo, para salvar, como aqueles, que o Senhor escolheu, em Cristo, para libertar, meu Deus, faz esta obra, joga por terra, Senhor, os demônios, que estão lutando, joga por terra, a força das trevas, segura o corpo do homem ali, olha que coisa, sai Satanás agora, sai do corpo dele, cuidado, segura, sai daí, legião do inferno, eu sei que você, quer matar e destruir, mas nós te repreendemos, nós dizemos, com esta igreja, cheia de fé, levante as mãos para cá, diga, sai a Satanás, sai a legião, em nome, em nome, te, Jesus Cristo, sai agora, o homem levou um choque, ponha de pé ele, vamos fazer a confissão, o diabo está lutando, para ele não confessar a Cristo, venha para cá, jovem, vem, vem para cá, seu nome, como, Robson, quem vai ajudar o Robson, em oração, para a libertação total, agora todos levantam a mão, olha como o diabo luta, no momento da confissão, na entrega, ele sabe que aqui, ele vai perder a alma, Robson, não dá mais lugar para o inimigo não, levante as mãos, todos que estão aqui, diante do altar, diga comigo, Senhor Jesus, eu recebi, a tua palavra, e agora, a minha alma, será, instrumento, somente, para te louvar, se apodera, da minha vida, e do meu ser, amém, Deus abençoe, amados, segue-se os pastores, que estão aqui, porque a vitória é grande, diga a glória a Deus, oh maravilha, eita, pode glorificar a Deus, porque a obra está sendo grande, oh glória, queridos irmãos, nós vamos despedir agora, levante as suas mãos, que Deus guarde vocês, que Deus livre de todo o mal, que o Espírito Santo, acompanhe vocês, que a graça de Deus, permaneça sempre, em vossas vidas, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, diga bem forte, oh, agora, esta paz, segunda paz, mas abre a sua boca, porque agora, você está de máscara, pode abrir o bocão, como você queira, está bom, vamos lá, a segunda paz, bem forte, a paz de Jesus, agora a terceira, é para, o mundo inteiro, receber esta paz, as famílias, todo ser tocado, pelo poder de Deus, se tem alguém ainda, sentindo um dodói, agora com esta paz, vai sair, pastor, eu estou sentindo, uma dorzinha, levanta a mão aí, que agora vai sair tudo, 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 vamos lá, a paz de Jesus, Deus abençoe,